Na Twitch, não sei o que mais, mas não faço a mesma ideia o que é isto. Primeiro é, peruca, se não acordar amanhã, cover. Eu não conheço o peruca, ok? A última coisa que eu tenho ouvido e pesquisado, vocês sabem que eu conheci o Cura por intermédio da stream, e uma das últimas coisas que eu tenho ouvido e pesquisado foram os caretos. E os caretos têm cenas muitas giras, tipo coisas mais antigas viradas para eletro e viradas para trame e o caralho. Com o gajo que não ouve, com muita regularidade, mas é fixe. Não é um estilo de música, mas é porreiro. E depois têm cenas viradas para Kizomba, e cenas viradas para Kudur, e o caralho que eu não tolero. Portanto, os caretos, para mim aquilo vai do 8 a 80. Mas os gajos são muito a bons, os gajos em termos de produção de música e de beat, e o caralho, vê-se que aquilo tem qualidade. Aquilo para mim tem boa qualidade. Pai, eu não sou músico, mas curti boé das séries, já estou farto de ouvir os gajos. Já ouvi mais de 40 músicas dos gajos, estou farto de ouvir os gajos. Agora, o peruca, eu sei que está muito na moda, mas eu não sei quem é. Eu ainda não ouvi num coisa, meu. Diz o Tuga Master. Zor, há pouco disseste que esta Dreamac não conta muito para a SK, e eu compreendo porquê, mas não te esqueças que os SK estão em luta para ganhar um milhão de dólares, se ganham dois ou cinco próximos torneios patrocinados pela Intel. Intel Grand Slam. E esta Dreamac conta para isso. E tive a minha teoria, é que os SK quiseram o Simple e outros top jogadores para poderem ganhar este prémio, que ficaria 200K para o Fallen Cold e fere o resto dividido pelos outros. Até já. Tuga Master, eu não estou a dizer que não conte. Eu estou a dizer é que as alterações foram há pouquíssimo tempo. Percebes, mano? Percebes? E hoje em dia, no CS Mundial, tu queres ganhar o quê? Dois de cinco torneios? Pá, acho que podem fazê-lo com o Stewie, acho que podiam ganhar dois de cinco se viesse o Simple e o Flaming, acho que podem fazer com o Bolts e com o Stewie, acho que podem fazer com uma nota de características. São os SK, mano. A cena é o core, percebes? A cena é o core, como nós vimos, e eles estão a jogar bem. Ok? Ora bem, agora esta cena do Peruca, que é que eu não sei, puta, eu não conheço, nunca ouvi nada do Peruca. Ok? E agora vamos lá ver, o que é isto? Bem, meus putos, daqui é Luís Gamer, estão todos confortáveis, então faças-te isto. Este gajo não é o teu pai, pô, não, William? É que este gajo tem um jeito para escrever, pá, deve ter um jeito para escrever muito próximo, com a merda que tu estavas para aí, a dizer, meu. O que é que é isto? Olha-me a intro deste animal. Putos, daqui é Luís Gamer, estão todos confortáveis. Então, faças-te disto. O que? Por que? Por que? Por que? O que é que está a acontecer, puta? É que eu acho tantas, o nível de autismo é tal, que um gajo pensa que é trolar. Ganda Luís Gamer, eu juro, sabe-me? Eu fico a pensar que isto é trolar, percebem? Eu juro, eu juro, meu. Eu penso que é trolar, percebem? Porque um gajo não pode ser assim tão estúpido. Estás confortável, sabe-me? Eu também, puta. A DX Ressa está top. Assistista? Também estás confortável? Puto, eu já não estou muito confortável, mano. Eu já estou mesmo com cringe, mano. Eu diria mais gringe. Eu já estou naquele, no nível de gringe mesmo. Com G. Será que te sentes aquilo que eu sinto? Estou acordado de manhã? Olho mais palha por cima do que estou a ver. Não chega amanhã? Mãe obrigada à minha mamãe. What the fuck? Isto tem 3 minutos e 47 segundos, mano. Isto tem 3 minutos e 47 segundos. Isto não pode ser 3 minutos e 47 segundos disto. Ainda por cima é rap, ó caralho. Isto dá trabalho a decorar a letra aí, o caralho. Sim, cringe é vergonha alheia, literalmente. É que se tu pensares na definição de cringe, cringe é literalmente vergonha alheia. Tipo, o conceito. Como é que isto tem 3 minutos e 47 segundos disto? Não pode ter isto. Não pode. Não pode. Não pode. Portanto, o gajo decorou a letra, não é? Isto é um gajo decorou a letra e sentiu-se super bem por causa disso, não é? Pai, não sei, mano. No minuto, hoje eu te... Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Quando o corpo cai, a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais... Peruca MC, o que eu te ensinei faz a Clara aprender. Peruca MC. Obrigado, brothers, por assistirem. Ninguém conseguiu. Ô, puto, é assim, Luís, nem a tua mãe consegue ouvir estes 3 minutos e 46 segundos, mano. Ok? Para. A minha questão é esta, ok? Luís, estou-te muito sincero, ok? Nem a tua mãe conseguiu aguentar os 3 minutos e 46 segundos. Ok, puto, não... É a minha opinião. É impossível? Tipo, não? Também queres marcar uma jantarada? Temos que marcar, pá. Temos que marcar. Pai, eu vou estar com os caretos no domingo, estou fodido. Vou apanhar uma jantarada, puto, Jesus. Temos que marcar, cura. Temos que marcar. Marcamos aí, ok? Mas, epá, estamos em altas. Epá, é a minha ideia, ok? Se vocês pensarem, se levantarem esta questão, será que ele mostrou este vídeo... Se eu mostrar este vídeo à mãe dele, quanto tempo é que a mãe aguenta antes de parar o vídeo? Hã? Eu fico com a ideia que é tipo troll, percebem? Porque é tão estúpido, é tão mau, que... Epá, só pode ser troll. Epá, e o Genoveva mandou isto, mas isto é racista, não é? Isto é família cigana, não sei o que, é racista, é xenofobia, pá. É ridículo. Não percas os melhores apanhados telefónicos de sempre enxando o canal. O que é isto? Hotel Amaranto, boa tarde. Está lá? Está lá? Estou. Maneira, boa tarde. É do hotel, não? Hotel Amaranto. De Maralte. Amaranto. Amaranto. Hotel Amaranto. Sim. Olha, Maneira, eu precisava de fazer uma reserva de 3 a 25 de Março. Foda-se, um mês inteiro? Quantos quartos tendes? Diga. Quantos quartos tendes? Quantos quartos? Sim, quantos quartos tem o hotel? Temos vários. Vários? Sim. Quantos só? Quantos é que o senhor quer? Olha, são 25 pessoas. É uma família cigana que vamos ter em um casamento, em Amaranto. De onde é que fala? Desculpe lá. Estou a falar de pareadas. Sim. O senhor está a falar de paredes. Sim. Mas vamos ter um casamento aí em Amaranto e tenho os primos ciganos que vão ao casamento. São duas semanas e eles precisavam de estar aí alojados em Amaranto. Ah, mas isso tem que ver porque tenho reservas, tenho coisas, tenho que ver, tenho grupos. Olha, Aida, olha, e garaje? Tens garaje? Eles podem ficar na garaje? Como? Acampavam na garaje. Ah, o senhor está a falar para um hotel, não está a falar para um hotel. Pensam. Não podeis ficar com esta garaje. Se não tiveres sentido para os pôr nos quartos, não é por ser cigarros, pois não? Não. Esse é o problema não é o dinheiro. O outro, eu estou-lhe a dizer, é que o senhor está a falar para um hotel. A gente aluga quartos, num avancaço todo, há uma olhada. Eles não se importavam? Ah, mas se se importavam ou não, não sei. Agora, importo-me a eu. Então, cá fora não pode ser, na garaje. E se for aí frente ao hotel, cá fora, na parte da frente? Como? Nem pensar. É uma rua. Se eu voltassem as tendas. Foda-se, que será mais polida. Chegaste-me na série. Que puta de trigaria. Pá, isso chama-se Xano, o canal. Mas é canal com dois N's. Tenho quase 300 mil visualizações, este vídeo, com 12 mil inscritos. Pá, o gajo é criativo, não é? Mas é brincar um bocadinho com a xenofobia. Se bem que a senhora estava controlada, não é? O gajo é que está a puxar pela estupidez dos preconceitos que há contra as famílias da etnia cigana e o caraco. Que são uma estupidez, não é? Mas pronto, não é? Eu também tenho uma vivência diferente de muitos de vocês, porque, ah, eu cresci em Olival Basto, então tinha muitos, muitos, muitos amigos ciganos, pá, muitos. Mas seja como for, pá, o gajo é um gano maluco, quem quiser espreitar esse tipo de merda que espreite, é só o que eu vos digo. Bem, seja como for, lembre-se até o Rafael Raves, ok? E vou à procura de primeiro, certo? Pronto. Ora bem, então vamos lá. Está lá o Grande Quim e Artur Moraes. Hum... Hum... Pá, eu não tenho visto muitas vezes o Aves, pá, sou-te sincero. Tinha a ideia que o Quim estava na baliza. O Artur Moraes não sabia. Pá, ok, tens lá os jogadores que eram do Benfica, é isso? Mas não é por isso, não é? Tipo, eu não me interessa isso. Também, pá, um gajo que torce sempre, onde estão os gajos emprestados do Sporting, e o caralho também faz isso. Mas em caso de final da taça, eu percebo que o Sporting, por exemplo, que o Benfica e com o Porto apoiam as equipas pequenas. Nem é tanto por ser anti-Sporting, é pela piada disso, estás a ver? Eu também não sou anti-Benficaista, nem anti-Portista, longe disso. Mas quando o Porto vai a final da taça com o Braga, ou com o Setúbal, ou o que for, eu também torço sempre pelo clube pequeno, pá. Porque é gira, é a taça, mãe. Isso é normal, barata. Agora não metas aí os ovos no cu da galinha, pá, porque como muito me engano, o Sporting ganha aquela merda. Vem cá ganhar, cara, foda-se. Mas não vai ser fácil, é? Não vai ser fácil. Vamos ver, meu. Raze, o primo do Raze, ainda agora ouviste a jogar, nem? E a ganhar, o cabelo joga muito, meu. Grande Zó. É um prazer poder estar a brincar aos computadores no trabalho e dar uma olhada a ela pela tua stream. Grande abraço e continuação. Boa stream. Foda-se, mãe. A sério, Raze. Não te ponhas na merda no trabalho a fazer esse tipo de merdas, meu. Uma coisa é estares a programar, portanto, a trabalhar enquanto tens a streaming back crona, ô caralho. Agora estares para aí a avardar, puta, essa merda não se faz, meu. Não te ponhas com aquela mentalidade tuga, que é o bom trabalhador, é o gajo que chega a horas, que é pontual e assíduo, que nunca falta e que chega a horas e depois cada vez que está no trabalho só faz merda, não faz nenhuros e quanto menos fiz é melhor, ok? Porque isso é uma mentalidade de merda, pá. Tipicamente tuga, ok? Que se fores para outros países não tem nada a ver. Se fores para a Escandinávia, para a Alemanha e o caralho já não há nada disso. Ok, meu? Foda-se, mãe. Vai lá, mano. Mete-me em background, eu vou-te fazendo companhia e vai trabalhando, pá. Assim é que é, fazemos companhia um ao outro, meu. Sempre a curtir, pá. Não sejas parvo, pá. Diz o Gonga, o HS agora em stream está a dizer que vai ser in-game leader, win ou entry e vai ter mais impacto todos os in-game leaders da atualidade. Abraço, velho. Pá, o HS pode estar drogado, ok? Porque não sei se o HS vai dar calls, não é? Eu não sei até que ponto é que o HS tem tendências para dar calls, mas eu acho que o HS é maluco da cabeça, não é? Que o Innocent não queria dar calls, isso eu sei, porque o Innocent já nos penta estava a dar calls e não queria e nos esperá-lo depois deixou de dar calls, correto? Pronto. O Innocent é altamente versátil, pode jogar entry, suporte, lurker, pode fazer, pode de segunda onda do OP, pode fazer mata de merdas. Agora se o HS está a trollar, pode ser lá, mano. Pá, isso temos que esperar para ver. Isso depois quando houver in-game leader, um gajo pergunta ao Fox, agora temos que esperar pelas notícias. Quando o Kink tiver cá fora e a organização e o caralho, a gente depois fala com o Fox e eu digo-vos quem é que é o in-game leader, porque isso eles dizem-me logo, não é? Não te preocupes, não é? Esse tipo de dúvidas depois tiramos. Agora estás aí a confiar no HS, o HS pode estar bêbado, pá. Diz o Barata, o peruca é da minha terra, hashtag M75. Ouve a original, não me vais pôr a ouvir peruca, é hoje? Estou a fudir. É René Slam, que estão deixando 10 euros. Boas, mano, eu pago para não ouvires isso, se faz favor. Qual? A do Barata? Foda-se, puto, não apetecia nada a ouvir peruca, mano. Foda-se, mano. É que eu nunca ouvi, também não me interessa, por sério, mas sim, o gajo pode espreitar. É René Slam, era para não ouvires o outro gajo. O Luís. Pá, o Luís eu não sei até que ponto é que aquilo não é troll, mano. Porque o nível de estupidez é tão grande, percebes, que um gajo fica a pensar que é troll, porque o puto não pode ser assim tão estúpido, não é? Ok? Não pode ser assim tão estúpido, o puto, meu. É René Slam. Obrigado para o Doraixando 10 euros, meu. E... What the fuck, meu. Já é oficial, foque-se na mocha de XL como jogador, não é isso? Obrigado para o Doraixando 10 euros, mano, e que esteja tudo bem pelas Alemanhas, ok? Pelo trabalho e que já estejas tudo preparado para as próximas viáveis, mano. Um grande abraço, mano. Rafael Raves, Doraixando 5 euros, como é que é melhor tudo em ordem aí por casa? Grande abraço. Um grande abraço, mano. Obrigado por todo o apoio, Rafael. Chegaram os brutos, não é? Temos o Barata a spamar, o Rafael com Doraixando 5 euros, a René Slam com Doraixando 10 euros também. Espera aí. Barata, o que é que é isso que tu queres coer isso? Ok, eu puto, eu esperei-te, mas eu não sei o que é que é isto. É da tua terra, ô peruca. Se eu não acordar amanhã, vídeo oficial. O que é que é isto, puto? Eu nunca ouvi peruca na minha vida. Sabe-se o que é que é? Nunca. Tô completamente às escuras. Mas é um dos rappers da moda, não é? É tipo o rapper da moda, se calhar. Foda-se, puto. Como é que tem tantas visualizações, meu? What the fuck? O gajo está mesmo a bater forte, pá. O gajo tem que espreitar. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olha uma espelha e persinto que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamã. Guerreira da vida, meu talismã. Velha acredito, amor é devido. Não ouço o peruca porquê, Rita? Qual é que é o... Porquê que não se pode ouvir este gajo? Pá, é rap, meu. Tem um flow bacano. Tipo, sei lá. Há quem vai a gostar das letras. Há quem se identifica. Há quem vai a gostar da voz do gajo e do flow do gajo. Há outros que gostam menos. Eu não percebo nada de rap, pá. Não é uma coisa que eu ouço com muita... Vou para a semana para o Egito. Muito gostas de tudo o Egito, não é? De volta a uma das terras que tu mais gostas. Não é trova e o puto tem back covers. Foda-se, meu. O puto é maluco, meu. Mas o peruca é azeite, é isso? Pá, isto está na moda, meu. Isto está a bater... Pá, eu tenho 35 anos, pá. Eu não sou um gajo de rap, não é? Lembram-se da cena... Houve alguns que viram a cena do Chi. E eu falei disso e expliquei porque é que o rap me passa muito ao lado, meu. Isto agora é só rappers. Pá, ele tem melhores músicas, diz o Speed. É top? Pá, não sei, meu. Mas não me parece ser lixo. What the fuck? Isto tem qualidade. Sei lá, é a cena dele. O sotaque já matou a música. Pá, mas isso aí, mano... Também não podemos ir por aí. Não. Peruca, até tenho uns fãs. Tenho a minha turma, tenho o meu plan. Fé-me na bec, estamos na via. Mãe, agora eu só paro lá em cima. De norte a sul, na correria. Para dar um bem-estar à nossa família. Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia. Olho pelos meus, mas o meu foco é a minha filha. Não quero que ela tenha a vida que eu tenho. Larguei a farinha, agarrei-me à caneta. Nunca rimei a pensar na paleta. Humildade em primeiro, como diz a lenda. Nunca me viram a dar paveteta. Muito abre a boca e pensa que é estrela. Eu fico confuso. Sou um Picasso que pinta a minha vida. Não posso ir ao Egito. Acho que fixe, pah. Espera. Vocês estão a dizer que é letras básicas. Mas eu acho mais fixe letras básicas, mas com conteúdo, do que as pedantes do rap, que tipo, claramente é rap presunçoso. Que é uma coisa que está na moda, nomeadamente em Portugal. Montes de vezes que me mandam grandes poetas do rap, são altamente presunçosos da maneira como escrevem e o caralho. Eu não estou a dizer que o flow e que as rimas não sejam simples, correto? Nem a métrica, nem o conteúdo do que ele está a dizer. Pá, mas é uma coisa que parece minimamente sentida e que tem o seu conteúdo, mano. Eu não acho que isto seja mau. Não é ao meu gosto, ok? Foda-se, mas percebo perfeitamente quem eu disse esta merda, pá. Ok? Também compreendo que muitos de vocês tenham as vossas preferências e gostam mais deste rap, ou do outro, não sei o quê. Eu não percebo um caralho. Correto? E há coisas que para mim são intragáveis e há coisas que são aceitáveis. Pá, isto para mim é perfeitamente aceitável, pá. Não é a minha cena, ok? Foda-se, mas percebo perfeitamente porque é que isto está na moda. Até é fixe, pá. Pensava que isto era uma merda. Foda-se, eu sei lá, puto. Vocês dizem, ah, os youtubers da moda, ou não sei o que não da moda, ou não sei o que é da moda. Sempre que vocês metem qualquer merda da moda numa frase, só sai cagalhões. Foda-se, isto está muito melhor do que o que eu estava à espera. Né? Ah, Xoto, eu não vou estar aqui. Vocês são malucos, né? Vê os sirenes do peruco, ou o bispo do peruco, ou o caralho que foda, ou o bispo lembra-te, ou não sei o quê. Mano, eu estou a cagar para isso, correto? Foi só tipo uma cena para um gajo experimentar, ou para espreitar. Mas a minha opinião é isso. Isto não é uma stream acerta de rap. Vocês estão na stream errada. Eu só pensei que isto fosse muito pior do que o que é. Houve nerve e não sei o quê. Não, não vou ouvir nada daquilo que vocês gostam. E se vocês vão ali ao YouTube e ouvem, porque é que querem que eu ouça aquilo que vocês gostam. Estamos a ouvir uma cena que claramente está na moda. What the fuck? Mano, esta merda tem visualizações que é ridículo. Não pensei que isto fosse fixe, pá. Até é fixe, pá. É aquilo que eu ouço no meu dia-a-dia? Não. Mas é fixe, pá. Isto se calhar é mais criticado por ter sucesso do que outra coisa, né? Tipo, em Portugal ninguém quer ter sucesso. Vocês conhecem a Andota? Eu já vos contei aqui a Andota várias vezes, né? Estão dois brasileiros a pescar, correto? Estão a apanhar caranguejos, certo? E está, metem os caranguejos num balde e vira-se um caranguejo que está a sair do balde. E um vira-se e diz, é pá, olha, vê lá que um caranguejo vai sair. E o outro diz, é pá, os caranguejos são portugueses, não te preocupes, quando um tenta subir os outros puxam logo para baixo. Isso é uma Andota brasileira, pá. E que espalha bem a mentalidade das pessoas portuguesas. Putz, o gajo que tem sucesso, deixa-o ter, caralho. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta, gosta. Foda-se, mano. Eu acho que isto deve ser mais criticável por ter viewers e por ter sucesso do que outra coisa. É o melhor rapper, tipo, em termos de voz ou de flow. Ou é o gajo mais criativo. Pá, eu percebo. Pode não ser o supra-sumo para vocês e vocês veem que é o gajo que tem mais visibilidade e que para vocês há gajos melhores. Mas fora-se. Percebo, meu. Deixa lá o homem estar na cena dele, mano. Pá, eu acho que está fixe. Se o fechei certo. Dá-lhe para aí, meu puto. Siga. Eu tenho a minha bebê E mantenho a cabeça para cima A dica não muda, já sabem qual é Tenho a minha firma, tenho a minha turma E tenho a minha estrela que é a minha fé Muito prazer, o meu nome é André Podem dizer que eu sou repetitivo Muito prazer, o meu nome é André Não invento o que escrevo, escrevo o que vivo Querem-me na merda, mas eu estou em pé Não acreditam, mas eu acredito Até morrer é sempre o mesmo André Mas nunca mais cheira E o mesmo contigo Eu andei perdido e bati no fundo Rotina de merda era apenas um puto Hoje eu perco um minuto na vida Para não ter de perder um minuto Hoje eu tenho a cabeça para cima A minha velha já me vê com orgulho Sou completo, tenho uma família A minha clarinha que é o meu futuro Estou na batalha, assumi o bagulho Peruca na casa para fazer barulho Quero a minha velha com orgulho no filho Quero a minha filha de hoje e do entulho Estudo no estúdio, é estúpida e única Deixa-me louco de forma tão lúdica Anda pouco e pouco, mas chave-me a pouco Deixa-me louco, chama-se música Quando o corpo cai, a nossa... Pá, eu percebo Podem ter rappers que vocês gostem mais Que têm menos visibilidade Percebem? Eu percebo, percebem? E depois vocês sentem-se mal do género Foda-se, este gajo é que é bom e ninguém conhece E toda a gente ouve peruca e este gajo é que é bom Não é razão para o peruca ser merda Eu percebo, a métrica é simples A dicção é simples O flow é tradicional ou normal Pode não ser muito criativo Não é muito mind-blowing Tipo, a escrita é simples A mensagem é direta e curta Não é presunçoso Não é mau O gajo está a fazer a cena dele Claramente faz uma cena que ele sente Correto? Ele está a falar de cenas que supostamente serão sentidas E que será praticamente impossível Uma pessoa quando fala da mãe Ou quando fala de uma filha Ou caralho Vocês estariam a dizer que é forçado Ou não sei o que Só se o gajo fosse doente Portanto, é uma cena que é fácil de dar relate Correto? Eu não tenho filhos Mas é uma coisa fácil de dar relate Sei lá, puto Qual é o mal? Deixa-te dar um peruca a fazer a cena dele Peruca? Dá-lhe para aí, caralho Foda-se Olha, até vem o maluco beleza e tudo Como vocês já não vi nada Não vi nada Se calhar é uma ganda besta Se calhar é um gajo vai ver uma entrevista E foda-se que é puta de animal Não interessa, pá É músico, meu Deixa-o andar Que tenha um sucesso Olha, música em português com sucesso Se a foda Faz cá falta